Fala galerinha do YouTube, e aí, tudo bem com vocês? Pois é, galera, estamos aí para mais um vídeo muito importante e essa guerra continua, né? Essa guerra aí entre Shiba Inu, Dogecoin, Vitalik Buterin e Elon Musk. Galera, é o seguinte, depois que Shiba Inu começou a explodir nos últimos dias, né, nas últimas horas, eu vejo aí como se fosse uma espécie de movimentação por parte de Elon Musk e por parte de Vitalik Buterin, a fim de fazer Dogecoin tomar o seu lugar ao palco para tentar ofuscar o brilho de Shiba Inu. E isso já não é de hoje que eles tentam fazer, né, com esse tipo de jogo por debaixo dos panos. Pode ser algo simplesmente só da cabeça de alguns Shiba Lovers, né, mas também pode existir. E olha só, gente, Burger King pode aceitar Dogecoin como forma de pagamento em breve. A novidade gerou polêmica com o McDonald's. Sabemos que a disputa do Burger King com o McDonald's já é bastante antiga. Recentemente, essa competição também começou a se deslocar para o mercado da criptomoeda. Isso porque os criadores da rede Burger King, através de uma troca de mensagem no Twitter com o americano Elon Musk, criticamos os autores do famoso Big Mac. Conforme a divulgação do Livecoins no início dessa semana, O americano deseja que o fast food do McDonald's aceite o McDonald's como forma de pagamento. Aceite, né, o Dogecoin como forma de pagamento. Com isso, ele propôs à rede que se ela aceitar a criptomoeda que tem a cara de cachorro, ele se disponibilizará a comer o McDonald's feliz na televisão. Como consequência, a grande quantidade de pessoas começou a pedir para que a rede McDonald's faça tal ação. No entanto, a empresa disse que só aceitaria Dogecoin caso a Tesla aceitasse a Grimace Coin, né, uma criptomoeda que não existe. E o Burger King? Onde fica nessas histórias? Diante de toda a repercussão que o caso obteve, o Burger King decidiu não ficar de fora da situação e respondeu ao tweet de Elon Musk, mostrando que tem interesse de aceitar como forma de pagamento a criptomoeda favorita do americano. Desse modo, os investidores em criptomoedas começam a deduzir que a rede Burger King pode começar a aceitar Dogecoin como forma de pagamento muito em breve. Isto porque o restaurante lançou recentemente um biscoito para cães com sabor de carne grelhada. O biscoito tem o nome de Dogpair, né, já viram lá, galera, quando você vai pedir lá naquele aplicativozinho, tem já o biscoitinho lá. O lançamento divulgado pela Burger King tem o nome de Dogpair e será encontrado somente em pedidos de delivery em plataformas como essas aqui que não me pagam pra falar o nome delas. Com isso, quem desejar comprar o novo lançamento da rede terá a criptomoeda Dogecoin como uma das formas de pagamento. Além disso, o cadastro para adquirir o novo produto funciona das 11h às 20h no site do Burger King. Desse modo, durante esse horário, o endereço de Dogecoin aparecerá para quem estiver interessado em comprar o item no próprio site da rede. No entanto, vale lembrar que a forma de pagamento com a criptomoeda Dogecoin é um adicional, por isso não é obrigatório para aqueles que optam por pagamentos, né, outros meios de pagamento. Então, ó, olha só, Burger King agora aceitando aí o Dogecoin, né, conforme vocês viram aqui, né, você fazer o seu cadastro lá. Do McDonald's não quis o Dogecoin de Elon Musk. Aí vem lá o Burger King, toma a frente aí da carruagem, né, da carreata aí das criptomoedas e fala, eu aceito o Dogecoin, Elon, vem aqui, vem você e o seu pincherzinho aqui. Aí o que que acontece? Essa briga acirrada aí, né, dessas notícias vem tentando ofuscar, será a nossa querida Shiba Inu? A verdade é que querendo ou não, nos últimos dias, essas criptomoedas baseadas aí em cachorrinhos, né, em quatro patas, nossos amigos peludinhos, talvez os nossos melhores amigos, vem ficando acirrada e dentre todas as criptomoedas, as que mais vem crescendo aí são essas criptos, né, essas criptos caninas. Então, é muito importante, galera, ficar de olho aí, ó, o nome grande como Burger King agora entrando aí no mundo das criptomoedas, aceitando o Dogecoin. E aí, será que irão aceitar a nossa querida Shiba Inu? Será que falta ali o nosso querido Shitoshi Kusama, né, colocar ali a tua palavra e perguntar? E aí, Burger King, será que você não aceitaria Shiba como forma de pagamento? Afinal de contas, nós somos uma comunidade gigantesca, né, então várias pessoas iriam querer utilizar as suas Shibas para poder comprar um hambúrguer ali, né, para matar a sua fome no horário do almoço, ou o lanchinho da tarde, ou quem sabe até na jama. A verdade é que Dogecoin está aí também buscando fortes parcerias, fechou a parceria muito forte aí com o Vitalik e Butter, né, para fazer a sua atualização de blockchain, algo que trará, digamos assim, muito valor para a sua rede e pode trazer uma valorização também expressiva dentro dos próximos meses, né. Vamos ver onde vai dar tudo isso aí, a verdade é que as criptomoedas caninas estão latindo muito essa semana aí, e isto parece que vai se transformar em uma alta, mas sabemos que o mercado está em um período de incertezas, né, galera? Então, pé no chão para não perder dinheiro, tá bom? Abram seus olhos. Então, deixo para vocês aí um forte abraço, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um abração do seu amigo aqui e até o próximo vídeo.